O congresso, o vigésimo da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que vai acontecer em Brasília, está sendo construído tijolo por tijolo. E você pode participar da construção desse congresso. Esse congresso foi feito para todos nós, fonaudiólogos, participarmos. E não apenas um ou outro. Você está convidado, inclusive, para participar do concurso de fotografia que a Comissão de Ensino bolou para você. É um concurso onde vai se falar da fonaudiologia e humanidade. Um concurso onde vão ter de fotografia, que você pode colocar a tua fotografia, não é a tua de você, a tua do tema. E eu quero que você leia as regras e veja os prêmios que serão dados para o concurso de fotografia. Você terá a oportunidade de mostrar o que está sendo feito na sua cidade, quais são os tipos de fotos que mostram a relação do fonaudiólogo com o ser humano. Eu vou esperar você, vou ver tuas fotos e elas serão avaliadas por todas as pessoas que estarão no congresso. Eu espero você de 31 de outubro a 3 de novembro em Brasília. Até lá!